Olá! Você se sente confortável em dar feedback para a sua equipe, para os seus colegas de trabalho, eventualmente até para o seu chefe, para os seus clientes? Muita gente tem dificuldade na hora de solicitar uma mudança de comportamento e corrigir o rumo da ação. Mas isso é extremamente importante e existem sim técnicas para dar feedback de maneira eficiente e assertiva, que gerem uma mudança de comportamento do outro lado e ao mesmo tempo preservem e mantenham a saúde e a qualidade dos relacionamentos profissionais. E eu quero te convidar a aprender a fazer isso na prática, na formação sobre comunicação assertiva que acontecerá na Câmara de Comércio Portuguesa. Eu sou Juliana Paes Garcia e eu serei a condutora dessa formação. Eu te espero lá. Um grande abraço e até mais!